Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo, seja bem-vindo, bem-vinda. E ó, no e-mail que tá vindo aqui, nós vamos ver a questão de ciúmes. Agora, vamos refletir sobre a questão de ciúmes e diferenciar. Ciúmes provenientes do relacionamento atual, porque a pessoa de fato pisou na bola com a gente, e ciúmes em que a pessoa atual não me deu razão, mas eu me torno ciumento, paranoico, doentio. E por que será? Vamos entender em que situações eu, a pessoa não me dá razão, mas eu não era nem ciumento e agora eu me torno ciumento, paranoico, possessivo. Por que será? Vamos tentar entender um pouquinho sobre isso? Roda a vinheta. E antes do e-mail de hoje, aqui na descrição do vídeo, você encontra o link pra você conhecer o meu treinamento emocional. São cinco horas de videoaula. Então é um curso online, tá? Pra você, principalmente, que tá passando por término de relacionamento. Tá passando por essa dor, por essa tristeza, pra você entender que muitas vezes, essa dor e essa tristeza é proporcional ao tudo que você viveu, e às vezes até a maneira errada como entrou num relacionamento. E aí aprender com tudo isso pra não entrar num próximo de maneira errada. Pra não querer descobrir um santo, cobrir um santo e descobrir no outro. Sabe? Um amor só se esquece com outro amor, aí eu só vou trocar de problema. Meu Deus, quanta coisa errada que acontece por causa de visões erradas sobre o que é relacionamento, por causa de carência, por causa de dependência afetiva. Então dá uma conferida aqui, né? Na descrição do vídeo tem todas as informações do treinamento emocional, tá bom? Vamos então ao e-mail dele que diz assim. Olá, André. Meu nome é Tal. Caso for comentar em vídeo, pode falar meu nome. Então tá. Então vou falar. Vou falar, hein? Meu nome é Luiz. Tenho 28 anos. Moro em São Paulo, capital. Pensei muito sobre mandar esse e-mail, mas como você teve uma grande participação no meu processo de mudança, resolvi escrever, vou tentar ser o mais breve possível. Nunca fui uma pessoa ciumenta, sempre fui muito tranquilo com isso. Pode ser porque não tive relacionamentos longos, durava somente alguns meses e terminava. Agora estou namorando há um ano e cinco meses, mas estava apresentando um ciúme doentio. Paranoias. Comecei a me importar com o tamanho de roupa, a ficar vigiando ela em qualquer lugar que a gente estava. O famoso um olho no peixe e outro no gato. Não deixava ela ir no banheiro sozinha, com medo de acontecer algo ou sei lá o quê. Sempre me arrependia e pedia desculpas, mas uma hora a água cai pra fora do copo, né? Vendo a situação e sabendo que estava errando, procurei um psicólogo e comecei a fazer consultas. Fui melhorando aos poucos, mas no carnaval desse ano, cometi um deslize muito grande que quase foi o fim do nosso namoro. Em um momento de paranoia, criando monstros na minha cabeça, achei que ela estava olhando para um rapaz. Tentei de todas as formas me conter, mas com a bebida não foi possível. Cheguei e falei, gostou do cara ali? Não para de olhar pra ele? Pois é, isso foi o fim pra ela. Disse que dessa vez foi a última, que pra ela a gente já tinha terminado, que eu tinha sérios problemas. Foi aí que na segunda de carnaval eu descobri o seu canal e assisti todos os vídeos sobre ciúmes. Confesso que me ajudou até mais que a psicóloga. Marquei de conversar com ela uma semana depois, porque ela não conseguia me encontrar ainda, e ela estava firme em terminar comigo. Mas abri meu coração e disse que enxerguei as coisas de um outro lado e admito sim ter errado nesses últimos meses e que não iria prometer mais nada pra ela, e sim mostrar que estou mudando. Hoje faz mais ou menos um mês dessa briga e estamos numa boa. Estou deixando ela bem à vontade e nosso namoro está até melhor em vários aspectos. Até ela me elogiou e disse que se eu continuar assim, estou no caminho certo. Ficou um pouco longo, mas gostaria de agradecer pelos vídeos, pelo seu canal, que agora virei fã, assisto todos os vídeos e procuro sempre absorver o melhor de cada tema para a minha vida. Obrigado mais uma vez. E vou dizer adeus ao ciúme louco, paranoico, que só me faz mal. É, eu que agradeço, meu querido, pela sua participação e que isso, tá vendo, gente, que isso sirva de lição pra nós. Tá vendo? Puxa vida, né? Cara, se eu começo a desenvolver um ciúme paranoico, começo a ver problema em tudo, começo a acreditar que a pessoa está sempre me traindo, que a pessoa está... A tendência dela é querer me apunhalar pelas costas. Veja bem, tem situações em que isso acontece? Por quê? Porque a pessoa me deu motivo real, né? A pessoa me deu, a pessoa pisou na bola comigo, a pessoa não só pisou na bola, enfiou o pé na jaca mesmo, né? Mas aí eu resolvo dar uma chance, porque eu acredito que a gente merece uma chance, só que aí eu começo a ficar meio desconfiado, eu não consigo mais ter aquela confiança que eu tinha antes, entende? Eu começo a sentir uma insegurança dentro de mim. Agora, se eu tô num relacionamento em que a pessoa não me dá motivo nenhum e eu começo a ficar desse jeito, então eu tenho que fazer um mergulho dentro de mim e perguntar por quê? Por quê? Será que eu... Ó, num caso desse daqui, antes é porque eu tinha relacionamentos muito curtos, né? Não eram relacionamentos duradouros. Então, será que na verdade... Primeiro, será que eu não tinha relacionamentos duradouros justamente porque quando eu percebia... Ó, outro dia eu conversei com um rapaz, essa foi uma conversa tete a tete, foi uma conversa, né, cara a cara. Era um ex-aluno meu e aí eu tava tomando um sorvete e ele resolveu começar a conversar comigo e, meu Deus, veio cada coisa que eu nem imaginava. Mas aí é que tá. Olha só, a sua história, meu querido, o seu e-mail se assemelha muito ao que esse ex-aluno me contou. Ele vivia relacionamentos curtos também e nunca se considerou ciumento. Nossa, tá aparecendo demais o seu e-mail com a história dele. E ele também vivia sempre relacionamentos curtos, não é? E nunca se viu ciumento, nunca se sentiu ciumento, sempre foi de boa. Por quê? E por que eram relacionamentos curtos? Porque ele não se aprofundava. E por que que não se aprofundava? Porque já era, não é? Aquela coisa, no caso dele, eu não posso contar aqui, porque senão eu vou entrar em detalhes muito pessoais no vídeo e aqui é uma cidade pequena, né? Vai que as pessoas não querem entrar em detalhes. Mas era uma coisa do passado dele, lá da infância dele, que, não é? Agora tava vindo. Então, o que que acontecia? De maneira inconsciente, quando ele nunca se aprofundava no relacionamento. Quando ele percebia que a relação poderia se aprofundar, ele sempre buscava um motivo pra terminar. Então, acabava. Então, os relacionamentos eram curtos ou não eram profundos. Porém, chegou agora uma situação em que, de fato, ele gostou da menina. A menina, mas fisgou ele de uma tal maneira que ele gosta pra valer dela. Então, aí não tinha mais como fugir. Aí, foi aí, como não tem como fugir, e agora, então, eu tenho que me aprofundar, agora aflora o que tava escondido. Ou seja, toda aquela insegurança por causa daquela situação do passado, no caso dele, né? Desse meu ex-aluno. Daquela situação do passado. Aflora. E aí ele desenvolve um ciúme doentio. Por quê? Por causa daquela situação do passado dele, de infância, de trauma lá, da infância, ele começa agora a projetar na relação atual. Ele projeta na namorada o que aconteceu lá atrás, na infância. Então, como se fosse acontecer, no namoro dele, fosse ser reproduzido o que ele vivenciou lá atrás. Entende? Então, tem isso também. Eu tinha relacionamentos curtos e eram relacionamentos um tanto quanto superficiais. E por quê? Será que não era porque eu já tinha essa insegurança em mim? Então, eu tinha medo de me aprofundar? Só que agora, quando eu gosto, de fato, dessa pessoa, e agora, então, eu começo a me aprofundar, a hora que eu me aprofundo, a sujeira que tava lá no fundo, ela vem. Agora, eu me vejo paranoico, ciumento, doentio. Mas, por causa de sujeiras que estavam lá no fundo. E que eu, então, até então, não tava mexendo, que eu vivia na superfície. Agora, isso vem à tona. Vem à tona, e agora, então, eu começo a colocar a sujeira que tava embaixo, eu começo a colocar em cima, eu começo a sujar as pessoas que estão aqui nadando comigo. No caso, a sua namorada atual. Eu começo a colocar nela. Não é? Coisas que eram lá do meu passado e que eu vou ter que resolver com isso. E vou ter que perceber que cada situação, cada momento, eu preciso resolver. Conversar com a sua psicóloga sobre isso. Não é? Então, eu preciso resolver essas coisas em mim. Porque aí, nesse caso, tá vendo? É diferente daquele caso que eu falei anteriormente. Onde a pessoa com quem eu tô pisou na bola e por isso que eu me torno um pouco inseguro e agora tô desconfiado. Não! A pessoa que tá comigo não me deu razão nenhuma. E justamente por não ter me dado razão nenhuma, que eu fui admirando cada vez mais, fui gostando cada vez mais, fui me aprofundando cada vez mais e a hora que eu aprofundei, tum! a coisa veio. Coisas minhas. Não foi problema da pessoa. Não foi ela que me deu razão pra eu ser ciumento. A hora que eu me aprofundo, eu descubro coisas que estavam em mim, na verdade. Que agora vem e começa. Eu começo a olhar como se ela fosse aprontar comigo. Como se ela fosse fazer. Ela vai fazer isso. Entendeu? Porque agora eu me aprofundei. Então, agora eu vou ter que resolver essas questões. Comigo. Por isso que eu vou ter que procurar, às vezes, então, um psicólogo pra me ajudar nesse processo todo. Vou ter que fazer um mergulho em mim, descobrir essas situações pra eu ir resolvendo isso aí. Porque a tendência é eu desenvolver um ciúme patológico, doentio, por causa das coisas não resolvidas em mim. E aí a pessoa não vai aguentar. Por quê? Porque ninguém aguenta toda hora ser cobrado, toda hora ser, né, como se a pessoa fosse uma mau caráter que tá comigo, mas tá dando mole pros outros, entendeu? Tá me apunhalando pelas costas, tá me traindo, então eu posso comprometer o relacionamento. A pessoa não vai aguentar sempre ser julgada por uma coisa que não faz. E eu julgo ela a partir de coisas que estão em mim. Então, eu coloco uma carga nela que ela não merece. Entendeu? Por causa de, né, eu coloco um peso nela por causa dos meus traumas que estavam lá no mais profundo do meu eu e que agora vieram à tona. E eu coloco esse peso nela. Então, a gente precisa sempre prestar atenção nisso, hein? Gente, inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Me acompanhe nas redes sociais, Instagram, Facebook. Só digitar lá André Massolini e você vai me encontrar. Se curtiu, dê um like, compartilhe com seus amigos. Muita gente deve, né, pode, né, precisar, às vezes, conhecer, ter esse processo de autoconhecimento, começar pelo menos ter consciência disso, porque senão, às vezes, a gente encontra aquelas pessoas que acham que o ciúmes exagerado é uma coisa normal, como se fosse uma qualidade ainda. Você tem que ficar feliz que eu sou assim, porque isso só mostra que eu gosto de você. Exagero nunca foi bom e nunca vai ser. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço. Legenda Adriana Zanotto